Fala galera, professor Silvio aqui, beleza? Neste vídeo vamos aprender a como fazer a decomposição em fatores primos, maravilha? Antes de começar, se ainda não é inscrito, já aproveita e inscreva-se no canal, maravilha? Então vamos lá, decomposição em fatores primos, então a primeira coisa, vamos lembrar o que é o número primo Número primo são aqueles números que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo Então aqui está os primeiros números primos, o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante, ok? Todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito como um produto, produto é multiplicação de números primos Ou seja, qualquer número eu consigo escrever ele de outra forma utilizando os números primos, ok? Então antes de aprender como faz a decomposição, você tem que entender como que ele vai ficar Então imagina aqui, o 6, o 6 não é primo, eu consigo escrever ele de outra forma, por exemplo, 2 vezes 3 2 vezes 3 não é 6? E veja, 2 é primo e o 3 é primo Então aqui o 6 está escrito em uma forma de fatores primos, ok? Em um produto, ou seja, uma multiplicação, certo? Outro exemplo, o 40, por exemplo, eu posso escrever ele assim, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5, veja, o 2 é primo e o 5 também é primo Aqui o 40 está escrito em fatores primos, porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 5 é 40, certo? Então quando eu faço a decomposição, eu vou chegar nesse jeitinho aqui, com essa carinha aqui, maravilha? Então agora vamos aprender como que faz a decomposição, como que eu encontro esses fatores primos, ok? Olha o 40 aqui, por exemplo, eu vou pegar o número que eu quero decompor Traço um tracinho aqui do lado e começo pelo menor número primo, que é o 2 E quando não dá mais eu vou aumentando, eu passo para o 3, para o 5 e assim por diante, ok? Então 40 dá para começar com 2, 40 dividido por 2 é 20, 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5 e 5 dividido por 5 é 1 Chegou no 1, acabou, então ficou o que? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 5 Ou seja, o 40 escrito em fatores primos é 2, vezes 2, vezes 5, ok? Pronto, é simples assim E você também pode escrever na forma de potência, ok? Olha só, o 2 repetiu quantas vezes aqui? 1, 2, 3, então é 2 elevado a 3, vezes 5 Então aqui também está em forma de fatores primos, só está escrito em forma de potência Esse modelinho aqui é muito utilizado quando você está trabalhando lá com as propriedades de potência, radiciação, ok? Isso aqui ajuda muito a resolver vários problemas quando você está trabalhando com esse tipo de conteúdo matemático, ok? Vamos fazer a decomposição agora do 540, passo a linha aqui do lado e vou começar lá pelo 2 540 dividido por 2 é 270 Dividido por 2 é 135, não dá para dividir mais por 2, eu vou para o 3 135 dividido por 3 é 45, 45 dividido por 3 é 15 15 dividido por 3 é 5, veja, não dá mais para o 3, eu vou para o próximo primo que é o 5 5 dividido por 5, 1, ok? Terminou porque chegou no 1, então ficou o que, ó 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5 Ou seja, o 540 escrito em fatores primos é 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 5, ok? Posso escrever na forma de potência também, é só fazer isso aqui, ó O 2 repetiu quantas vezes? 1, 2, então é 2 elevado ao quadrado O 3 repetiu 1, 2, 3, então é 3 elevado ao cubo, elevado a 3, vezes o 5 que está sozinho ali, ok? Pronto, ó, 540 está escrito em fatores primos Olha o 30, vamos dividir por 2, 30 dividido por 2, dá 15 Não dá mais por 2, eu vou para o 3 15 dividido por 3, 5, não dá mais por 3, eu vou para o 5 5 dividido por 5, 1 Então vai ficar 2 vezes 3, vezes 5 Então o 30 escrito em fatores primos é 2, vezes 3, vezes 5 Não tem repetição para escrever em potência Então o 30 em fatores primos só tem essa escrita 2, vezes 3, vezes 5 Maravilha? Espero que tenha gostado, então aproveite Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações E deixe seu like, maravilha? Então um grande abraço, bons estudos, até a próxima!